O governo federal lançou o edital nesta segunda-feira para contratar quase 6 mil novos profissionais no programa Mais Médicos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e tem o objetivo de atender 1.994 municípios. São 5.970 vagas abertas para o programa Mais Médicos. 45% destas vagas são destinadas às regiões consideradas de vulnerabilidade social. Outras mil vagas são para a Amazônia Legal. O governo federal dará prioridade para contratar médicos brasileiros formados no país. Mas se a oferta de vagas não for atendida por esses profissionais, também poderão ser chamados estrangeiros ou brasileiros que fizeram cursos no exterior, que são aprovados pelo Ministério da Saúde. Além da bolsa de R$ 12.300 por mês, quando terminar o curso, o médico receberá um bônus de até R$ 475 mil para continuar por mais quatro anos no programa, especialmente na Amazônia. As inscrições começam na sexta-feira e vão até o dia 31 de maio. Os médicos devem começar os atendimentos nos municípios no fim de junho. O Mais Médicos é um programa do governo federal que tem o objetivo de fixar profissionais de saúde, especialmente em áreas com dificuldade de contratação de médicos. No começo deste ano, o governo federal relançou o programa com uma série de mudanças para tornar a ação mais atrativa para os profissionais. Entre as novidades estão a oferta de bolsa para especialização e mestrado em saúde da família, além de um bônus pelo tempo de permanência no programa. A expectativa do governo federal é chegar ao fim do ano com 28 mil médicos atuando pelo programa Mais Médicos no Brasil.